Episódio de hoje, estamos gravando uma guitarra de forró, vou soltar para vocês, estou bem no começo da música né, então fiz aqui um, equalizei, timbrei essa guitarra, aqui ó. Deixa eu deixar aqui assim, peraí, The Oliver Produções é a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, se você quiser conhecer o nosso trabalho, nosso canal principal no primeiro link da descrição, é só chamar a gente e também o nosso WhatsApp, quem quiser participar dos grupos de compositores ou das audições, a oportunidade que nós estamos cedendo a novos artistas, estamos cedendo o estúdio gratuitamente para esses novos artistas. Bom, vamos lá, gravando a guitarra desde o começo, é uma música gospel, pentecostal, misturando um pouco de ritmo brasileiro, forró, e vamos que vamos, valendo! Guitarra! Deixa eu voltar aqui, peraí, ó, só para mostrar para vocês, né? Comecinho, vou até o refrão do meio, tá? Valendo aqui, ó. Não, não, nada, nada, nada. Ah, de novo aqui, peraí. Vale! Valeu! Aqui tem uma inversão, sempre esqueço. Aqui tem uma inversão, sempre esqueço. Aqui tem uma inversão, sempre esqueço. Os artistas, cantores, compositores. Segue a gente, fica com a gente aí. Um abraço, pessoal. Até os próximos episódios. Fui!